Junto com a gente, falando em bem informado, vamos com informação 18 e 6, vem comigo, ó. Eu vou ao vivo agora para o Tribunal do Júri, porque Lays Cardoso está acompanhando, hoje está sendo julgado o assassino de Scarlett Mastroianni, que vocês estão vendo nas imagens. A travesti que foi assassinada aos 33 anos em 2018, a Avenida Leste-Oeste, uma confusão acontece, os rapazes encostam o carro, descem, espancam essa travesti e não só isso. Ela é atingida por facadas. Lays Cardoso está em frente ao Tribunal do Júri com os detalhes. Lays, conta para a gente a situação de momento por aí. Boa noite. Oi, Buganza, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta Londrina. Um júri bastante esperado, né? A Scarlett foi morta em dezembro de 2018. E desde então, as pessoas vêm cobrando aí o resultado de tudo isso. O José Mauro é o suspeito aí de ter praticado esse crime. Na verdade, tem várias provas em relação a ele. Ele e mais dois homens que estavam em um veículo passaram ali pela Avenida Leste-Oeste quando essa confusão aconteceu e ele é acusado de homicídio. Então, ele está no tribunal do júri. Agora, existe essa expectativa, porque eu estava acompanhando, inclusive, aí a transmissão ao vivo desse júri. Já estavam os momentos finais, Buganza. Então, está aí a expectativa da pena, da acusação. Como que vai ficar essa situação do José Mauro? Se ele, de fato, vai ser condenado por esse crime. Agora, desde o início da manhã, já havia movimentação aqui no tribunal do júri, que fica na Avenida Tiradentes. A repórter Ana Contato esteve aqui e conversou com o pessoal do coletivo Neas, né? Que também defende essas pessoas na cidade. E também amigos da Scarlett que estavam na expectativa desse júri. Eles fizeram um protesto hoje pela manhã. E é o que você vai acompanhar na reportagem. Depois de três anos, o julgamento tão esperado por representantes do movimento LGBTQIA+, e amigos de Scarlett Mastroianni. A travesti tinha 33 anos quando foi assassinada no meio da rua. Um crime que choca até hoje. A gente sempre tem medo e teme por essas vidas. Por mais que eu não tenha conhecido Scarlett, Eu vendo, relendo tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu, sabe? Me choca muito. A forma como ela foi morta agressivamente, assim, sabe? Foi odionda, assim mesmo. Foi horrível, assim, a forma que foi morta, sabe? Em dezembro de 2018, a Scarlett Mastroianni estava trabalhando bem aqui, ó. Nessa esquina da Avenida Leste-Oeste, quando os três homens passaram de carro e insultaram e provocaram a travesti. Ela, então, pegou um tijolo que estava aqui na calçada e arremessou no veículo. Os três, então, estacionaram logo ali na frente, desceram e começaram o espancamento. Uma amiga da Scarlett, que estava trabalhando junto com ela, conseguiu fugir. Mas a Scarlett acabou sendo assassinada com socos, chutes e facadas. Logo depois do crime, o carro usado pelo trio foi encontrado. Ele ainda estava com as marcas de sangue da travesti. Os três acusados foram presos logo depois do crime, mas foram soltos pouco tempo depois. Um deles, José Mauro Lopes da Silva, que seria o responsável pelas facadas, acabou detido mais uma vez por desrespeitar o perímetro permitido pelo monitoramento eletrônico. É ele que hoje vai a júri popular. José Mauro chegou ao tribunal por volta das nove e meia da manhã. Ele deve apresentar sua versão dos fatos logo depois que as testemunhas forem ouvidas. Do lado de fora do tribunal, esta representante do coletivo Neias aguarda o depoimento. Ela foi morta a facadas, não fizeram mal a ninguém, estavam ali trabalhando. Então, choca demais mesmo. José Mauro Lopes da Silva vai ser julgado por homicídio qualificado por motivo torpe e por tentativa de homicídio, já que também teria tentado assassinar Bianca Duarte, colega de Scarlett, que conseguiu fugir. A expectativa dos representantes do Neias e da Frente Trans de Londrina é que ele pegue a condenação máxima. Infelizmente, isso não é um caso único que acontece. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo. Então, isso é muito contínuo e a gente acaba normalizando essas mortes e esses assassinatos. E isso me fere diretamente, porque eu tenho amigas que são trans e travestis, sabe, que estão aí, que são assassinados, que são mortos, que às vezes têm medo de sair na rua para fazer qualquer coisa. 18h10, a qualquer momento a gente volta ao Tribunal do Júri com mais detalhes sobre esse caso. Nesse momento, está no intervalo o Tribunal do Júri, o julgamento, está no intervalo e está na reta final. Então, a qualquer momento, o Laís Cardoso vem com mais informações. Combinado? 18h11, deixa eu dar um recadinho. Vem comigo aqui. Gente, o ano...